O mundo de hoje tem se mostrado cada vez mais competitivo e corrido. O tempo tem um valor de suma importância. Falar bem de maneira clara deixou de ser um talento pessoal e passou a ser uma necessidade fundamental a todos os funcionários que desejam continuar na corrida corporativa. É fato que alguns possuem uma aptidão maior para esta área. Porém, falar bem é importante para qualquer um. No programa de hoje, você vai conhecer o Sr. Vicente Alencar, que é presidente da Academia Cearense da Língua Portuguesa, que fará um convite especial a você, telespectador, para o mês de julho. Minha gente, aqui no Ceará nós temos uma gama de academias muito grande. Então, entre estas, nós estamos com a Academia Cearense da Língua Portuguesa. Uma academia que tem 30 anos de fundada, uma academia que procura desenvolver, através dos seus acadêmicos, tudo aquilo que há de bom dentro do nosso idioma. O idioma pátrio precisa ser bem representado, precisa ser bem apresentado, precisa ser bem falado. E, dito isso, a academia, através de 40 acadêmicos, entre eles jornalistas, professoras, professores, escritores, poetas, pessoas enfiligadas na literatura, faz com que haja um desenvolvimento maior em Fortaleza e em todo o Ceará. Nós procuramos, com isso, mostrar à população, mostrar aos alunos, mostrar aos professores, que a língua portuguesa é de suma importância para todos nós. E não é tão difícil assim como se pensa, não é tão difícil assim como se fala, não é tão difícil assim como se diz, porque, na verdade, você começa a ouvir a língua portuguesa desde o momento que você nasce. Então, bem ou mal, aprendendo corretamente ou aprendendo erroneamente, você vai desenvolvendo as suas aptidões. E depois, quando você passa algum tempo, depois dos cursos iniciais, antigamente existia o curso primário, hoje é o curso fundamental. Existia o ensino do ginasial, hoje é o ensino médio. Mas, numa coisa, tudo continua igual. O ensino do terceiro grau, o ensino, aquele no qual você se qualifica para ser um profissional de qualquer, de qualquer que seja o campo, você deve também procurar saber um pouquinho mais da sua língua para que não haja, não se registrem problemas quando você for redigir, quando você for conversar a respeito de um assunto melhor, enfim, sobre tudo aquilo que a nossa língua pode oferecer. Há pouco tempo, aconteceu uma reforma ortográfica no Brasil. Essa reforma foi elogiada por poucos, foi colocada de lado por muitos, mas o que é fato é que o Brasil está vivendo um momento de reforma. É que o Brasil está vivendo um momento onde a nossa língua poderá melhorar, onde ela poderá encontrar novos universos e, é claro, e é lógico, as pessoas que estão estudando português, a língua portuguesa, sentirem-se melhor e com um pouco mais de encantamento, porque, para muita gente, a língua portuguesa é muito acre, é muito difícil, comparam até com o holandês. Não, mas o inglês é mais fácil, o francês é assim, é sado. Não. A língua portuguesa, ela nem é difícil, nem é fácil. Ela é uma língua da maior importância, é o sexto idioma falado no mundo e nós temos que procurar falar esse idioma com acerto. A língua portuguesa deve ser aprendida todos os dias. Por exemplo, nós jornalistas, eu sou jornalista profissional, nós temos sempre aquela preocupação de fazer com que os nossos textos tenham clareza, tenham objetividade e possam realmente chegar ao leitor com uma criatividade, talvez, quem saiba, diferente de um para o outro, mas todos com o mesmo objetivo, que é comunicar muito bem para todos nós. Você me diz assim, não, eu sou trocador de ônibus, ou cobrador de ônibus, que é o termo mais certo. Eu devo falar bem a língua portuguesa? Deve. Se você fez um bom curso primário, um curso inicial, um curso que você estudou as primeiras letras, aquilo que você estudou, você pode melhorar ainda mais. Como melhorar? Lendo diariamente, mesmo que você não esteja nos bancos escolares, você pode ler. Todo tipo de leitura é agradável e todo tipo de leitura ajuda a falar bem o idioma. E digamos uma coisa, o médico, que é uma profissão maravilhosa, cuida da vida da gente, da saúde da gente. Agora, se o médico, ao escrever, ao prescrever a sua receita, muita gente reclama disso. E aquela receita, nem mesmo o cliente, o paciente, sabe ler, alcança o que está escrito. E muitas vezes ele vai à farmácia, o balconista, não é o farmacêutico, no caso, o balconista, tem dificuldades. Mas foi o doutor Talco que passou isso aqui. Será que é isso? Fica aquela adivinhação. Então, até mesmo, o tipo de escrita é agradável. Eu me lembro que eu tive o prazer de trabalhar com um médico muito famoso em Fortaleza, o doutor Chagas Oliveira, que foi diretor da maternidade e escola Assis Chateaubriand, um excelente diretor daquela casa, que pertence à Universidade Federal. e ele, como um bom cearense, ele dizia sempre, ou ele diz sempre, olha, minhas receitas são colocadas da maneira mais fácil possível para que não haja nenhum engano por parte nem do paciente, nem daquele que vai lhe vender o remédio. A importância da língua portuguesa é para todos nós. De A a Z, todos nós precisamos, pelo menos, tentar melhorar. E não fique com cerimônia. Muita gente diz, não, você não tem vergonha disso, não, não é vergonha. Vergonha é outra coisa. Você não tem a cerimônia de escrever errado. Se você escrever errado, procure saber o certo. Existe um ditado bem cearense que dizia assim, você já consultou o pai dos burros? Você sabe o que é o pai dos burros? Ele está me ouvindo e me ouvindo agora. É o velho dicionário. Então, não tem nada de pai dos burros. Nós invertemos as posições. Hoje nós chamamos o dicionário de o pai dos sabidos. Porque se você consultar o guia dos sabidos, o pai dos sabidos, se você consultar o dicionário, essa palavra é com C ou com dois S? É com Cidilha ou com dois S? Então, você vai ter a resposta correta lá nas páginas do dicionário. Então, você vai evitar um erro que poderia, inclusive, acontecer e pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento. Isso é uma coisa muito comum dentro da nossa língua. porque ela não é fácil nem é difícil, mas ela precisa ser estudada. Na Academia Cearese da Língua Portuguesa, nós temos a felicidade de contar com vários e vários nomes de gabarito aqui do Estado do Ceará. professores que, na verdade, são escritores também, são poetas também e que escrevem e que têm muitas obras publicadas. A princesa dos poetas cearenses, a princesa Giselda Medeiros, o seu mais recente livro, escreveu Tempo das Esperas. E esse livro, Tempo das Esperas, ele estará, inclusive, na primeira mostra de autores da Academia Cearense da Língua Portuguesa. Temos também um outro livro aqui em mãos de Regina Barro Leal, um livro de poesias, Um Olhar Sobre o Tempo. Um Olhar Sobre o Tempo é um livro de Regina Barro Leal, também estará à exposição. Nós teremos centenas de livros e vai ser um prazer contar com vocês. A primeira mostra vai começar dia 17 de julho no Palácio da Luz, na Rua do Rosário, número 1, com a presença de professores, de jornalistas, de amigos, de escritores, de poetisas, enfim, de pessoas que participam da Academia da Língua Portuguesa. O professor Horácio Dídimo, que tem várias obras publicadas. A professora Giselda Medeiros, o professor Genuíno Sales, também estará presente a esta exposição. O jornalista e professor Carlos Augusto Viana, que é o presidente da Academia de Letras e Arte do Nordeste, a Alane. O jornalista, radialista, ex-senador da República, Ciri Carvalho, que é poeta, que é escritor, que é sociólogo, também estará com seus livros presentes. Enfim, todos aqueles que já publicaram livros dentro da Academia, ou se não publicaram, tem textos esparsos, tem alguns textos que foram colocados à disposição do público, também lá estarão. Nós temos a Academia Cearense de Letras, além da Academia Cearense da Língua Portuguesa, que vai ser responsável pela promoção, nós temos também a Academia Cearense de Retórica, que lá funciona, a Academia de Letras dos Municípios do Estado do Ceará, a OMESI, e outras e outras e outras entidades. E tem também aquilo que eu considero o meu filho literário, que é o Movimento Cultural Terça-feira em Prós e Verso. É uma reunião mensal que se realiza na terça-feira da segunda semana, começando às 19h30 e terminando às 21h30. Nós recebemos o poeta, o escritor, o cantor, o poeta popular, o cordelista, eles se apresentam lá para um público realmente muito interessante. Meus amigos da TV Metrópole, foi um prazerzão conversar com vocês e será um prazer recebê-los a todos. Se você é estudante, vá lá. Você nunca foi à academia, não conhece? Vá conhecer, é uma oportunidade. Se você é professor e nunca foi até lá, eu estarei lhe recebendo lá com os meus amigos da Academia da Língua Portuguesa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri